Olá pessoal, meu nome é Idália, eu sou vendedora técnica da CETEC Equipamentos para Pintura. Estamos aqui hoje na FEMEC, essa feira maravilhosa de máquinas. E eu gostaria de falar para vocês sobre o equipamento de pintura eletrostática manual TECPLUS 8. É um dos modelos que a CETEC tem. Então, eu gostaria de contar para vocês um pouquinho desse equipamento. Esse equipamento conta com a pistola TECPLUS, pistola consagrada no mercado de pintura. Por ser a pistola mais leve, é a queridinha dos pintores eletrostática Poco. E o grande diferencial é que esse equipamento combina a pistola mais queridinha do mercado com a fonte geradora de alta tensão, com todas as programações existentes dos modelos mais modernos da CETEC. Ele conta com uma placa patenteada pela CETEC. É a única empresa no mercado que tem essa placa que garante que o equipamento não esquente, que ele tem uma durabilidade muito superior, conta com receitas de pintura, repintura e pintura de canto, vencendo a gaiola de Faraday com muita facilidade. Então, ele agrega tecnologia com o conforto que o pintor já está acostumado ao longo desses 30 anos.